Vai ter restaurante, vai ter laboratório e vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Após ajudar nas buscas, construindo a árvore das memórias e abrindo a sala de combinação de pets para parejar os rastros do admin pelo universo PKXD, o cientista decidiu que precisava de um novo laboratório maior, mais eficiente para continuar as suas pesquisas. Estão entendendo, né? Continuando. Ele chamou o Walsh Dibber para dar aquele visual bem estiloso à sua casa laboratório e agora está pronta para abrir as portas da ciência para todas as cidadãs, todos os cidadãos do universo PKXD. Então, na tela, na tela com vocês agora, essa incrível casa. Vamos analisar, antes de começar, já vamos ver essa casa. Ô, Bob, o Bob já está analisando tudo na casa. Vê o que tem aí, vê o que tem aí, Bob. Entra aí, entra aí, isso. No laboratório do cientista, respeita a Bob Fila. Essa casa está apta a receber os mais loucos experimentos, mas nas horas vagas. A Lena, você não sabe quem é, Lena? Vou te situar. Lena é irmã do Lane. Não sabe também? Calma. Lane não é o irmão do Dread Boy. Pode ser que seja, pode ser que seja. Até agora a gente sabe disso? A gente não sabe disso. Vai que são quatro irmãos. Lena, Lane, Dread Boy e Jamie. A gente não sabe se é da mesma família, a gente não sabe. Pode ser primos. O que eu sei é que Lena e Lane são gêmeos. Estou dentro da casa. Lane é o DJ. Lena é a T-Girl, a garota das frutas do PKXD, que prepara os drinks. Pescou? Acompanha comigo. Então aqui está dizendo que a Lena descobriu que o cientista estava fazendo um desastre na cozinha do laboratório. Isso é com essa, Bob. Um desastre. E as suas aventuras na hora de se alimentar, o cientista e eu, nós temos uma coisa em comum. Não somos bons na cozinha. Apesar de que eu sei fazer, Bob, uma tapioca como ninguém, entendeu? Um brigadeiro como ninguém. Melhor que eu, não. Só isso, só isso. O brigadeiro tu arranha, tu arranha. É isso, Bob. Você é a T-Girl, mas não foi fechou. Um brigadeiro como ninguém. Sabe nada. Suas aventuras na hora de se alimentar eram um tanto quanto explosivas. E põe pipoca queimada nisso. Sai, Bob. Falar nisso, só tem uma receita de pipoca do Bob lá no nosso Instagram. Já segue a gente no Instagram, arroba tatataibob. Hashtag fica a dica. Minha pipoca é top. Pipoca top do Bob. Deu fome aqui, hein? Mas é claro que a cofineira mais amigável, DIPKXD, não iria deixar nosso cientista torrar batatas por aí. Torrar batatas por aí. Tu já tinha ouvido isso, Bob? Caraca, como é que eu vou entrar nessa casa aqui? Bob, 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 para tudo. O que houve? Caraca, Bob. Meu Deus do céu. Você esqueceu de tacar o dedo no like aí. Você que eu tô falando contigo. Comigo? Dá uma olhada aí. Não, Bob, não é você não. Eu fiz. É com ele aqui. Não, é com ela também. É pra tacar o dedo no like? Taca o dedo no like. Vocês esqueceram de tacar o dedo no like, então taca o dedo no like. Taca o dedo no like, olha só. Toma. A Lena teve uma brilhante ideia de ajudar todos os desastrados na cozinha. Como assim? Tu? Tu é? Obrigada, Lena. Eu te amo, Lena. Eu te amo. Valeu, garoto. Pelo amor de Deus. Eu só queria isso na vida real, Bob. Jesus, eu também. Que a tacar queima tudo. A melhorar suas habilidades culinárias. Lançando uma casa rastarrante. Ah, bom. Ih, pronto. Tá à vontade. Veja a nossa especialidade. Você fica à vontade. Sinta-se à vontade. Ih, quanta vontade. Eu fiz um pleno. Espera aí que eu tô cantando a música da Bela é Fera, gente. Me respeita. Tu sabe cantar a música? Sei. Então canta, vai. Canta que eu quero ver se tu sabe cantar. Vai, garoto. Sabe. Ih. Oh. Ah. À vontade. Poderoso especialidade. O que mais? Só sei essa. Só sei essa. Tá vendo? Eu cantei mais que tu. Eu cantei mais que tu. Deixa eu continuar ler o e-mail aqui, por favor. Obrigada, hein. Vai, garoto. De nada. Obrigada de nada. Tá bom? É sobre isso e tá tudo bem, hein. Vamos lá. Vamos lá. Mas fechado, hein, garota. Vai lá. Vamos ao cientista super inteligente, assim como eu. Aham. E o chefe da melhor qualidade, assim como o Bob. Descobertas e boa comida não vão faltar no nosso universo. Diga. Se você dominasse os mistérios da ciência, o que gostaria de inventar? E na hora de comer? Qual é a sua comida favorita? Ficou na dúvida? O cientista e a Lena podem te dar uma ajudinha. Aproveite as novas casa-laboratório e casa-restaurante. A vontade, a vontade, veja a nossa espiritualidade. Sirva-se a vontade. Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Até o final. E eu amo mais! Mentira! Eu que amo! Eu que amo, eu amo mais! Eu amo mais! Eu amo mais! Eu amo mais!